Oi gente, seus lindos, como é que cês tão? Cês tão bons? Cês tão mal? Como é que cês tão? Já começou surtando já, no início do vídeo, já tá surtando. Começando mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo hoje vai ser um vídeo diferente. Eu quero entrar nesse mundo das modas, porque eu gosto, me interessa. Não sou só uma cantora, quero ser youtuber. Nossa, mas youtuber aqui tá ficando difícil, porque tá doendo meu braço. Pera só um segundo, já dá uma descansada aqui no braço. Então, como vocês sabem, eu recebi essas roupinhas da Shein, né? Já fiz vídeo pra vocês mostrando todas elas. E hoje eu decidi fazer, tipo, escolher... O que eu vou fazer mesmo? Aí eu pensei hoje em fazer um vídeo, tipo assim, pegando inspirações do Pinterest, que eu posso usar com essas roupinhas que eu recebi. Então eu vou pegar inspirações do Pinterest. E a gente vai ter que tentar montar o look igual o da foto do Pinterest. Só que, logicamente, que eu peguei só roupas que, pelo menos, tem uma peça das que a gente tem aqui, né? Pra se não começar a ficar... Aí complica, né, meu pessoal? Pelo amor de Deus. E eu também não vou só usar essas roupinhas que eu recebi, mas também vou usar roupas que eu já tenho da Shein, que foram algumas que eu comprei, né? E também outros recebidos, se eu tiver que usar, vou colocar também. Enfim, vou mostrar pra vocês e mostrar o quanto que a Shein é top, né, gente? Porque é a minha loja favorita da vida. Não é só porque eu sou uma Shein Gal, que eu sou patrocinada lá por eles. Não é só por causa disso, mas é porque eu amo. Eu amo, sempre amei. Já tem mais de dois anos, eu acho que eu compro só lá minhas roupas todas. Raramente eu saio e compro roupa em outro lugar. Eu amo esse lugar. Mas enfim, bora pro vídeo. Vou mostrar nossa primeira inspiração de look. Vou olhar ali qual que é. Agora eu não sei. Pronto, olhei aqui no site. Eu tô usando meu computador, né, como vocês podem ver aqui. Porque eu tô usando meu celular e eu não tenho outro celular, né? Pra ficar ali caçando no Pinterest, mas enfim. Eu vou usar primeiro este look aqui. Vamos provar ele. Aproveitar que eu já tô de shortinho. A gente já usa esse shortinho pra gente ficar parecido. Enfim, eu ganhei esta blusinha roxa aqui, que é um conjuntinho. Vou mostrar pra vocês como é que fica, qual que é o conjunto. Ele é lindo, porém o shortinho não serviu em mim. Ai, que tristeza. Enfim, mas é essa blusinha. Não tem blusa verde. A gente vai usar a roxa. Pra tentar ficar parecido com a dessa menina aí, que eu achei muito fofos. Inclusive, não tem bolsa rosa também. Olha que legal. Mas é isso. Vamos provar esse lookinho. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Pra vocês usarem com as coisas que vocês têm em casa. Pra gente tentar montar esses lookinhos parecidos. Gente, montei o primeiro look, que foi esse aqui. Olha. Ficou assim, não repara, na bagunça do quarto. Não sei se ficou bom ainda. Não sei fazer isso aqui direito. Não usei assim. Mas eu amei, viu? Gostei dessa proposta. Achei bem enchiladinha. Com tênis branco. Aprovado. O que vocês acharam? Vocês gostaram desse estilo, assim? Porque eu tava usando ele só, tipo, amarradinho aqui. Não tinha gostado. Mas eu amei. Super aprovadinho. Tô apaixonada com essa blusa, velho. Sério. Perfeita. Gostaram? O que vocês acharam? Ainda não sei o que dizer direito. Se eu gostei muito, se eu não gostei. É um estilo bem diferente do meu. Beleza. Bora pro próximo look. Próximo look vai ser esse aqui. Não tem esse short jeans preto. Mas eu tenho agora um short de couro. Que é da Shein. Então eu vou usar ele. E vai ser praticamente tudo da Shein. Menos o coturno. Porque o coturno não é de lá. É da Daft. Mas de resto é tudo da Shein. Até o boné vai ser da Shein. Até o óculos. O óculos da Shein. Tudo da Shein. Então é isso. Eu vou usar esse. Essa eu tenho a bolsa preta só. Não é esse tipo de bolsa. Mas é mais ou menos. Sei lá. Enfim. Vamos tentar ficar o máximo parecido ali. Pra gente testar com as coisas que a gente tem em casa, né? E é isso. Lembrando que não é pra ficar igual, tá gente? Pelo amor de Deus. É lógico que não tá ficando igual. Porque eu não tenho as mesmas peças. Tá bom? Mas é isso. Bora tentar ficar. Segundo look feito. Gostei. Não sei ainda se eu queria um short jeans ao invés desse de couro. Porém gostei. Achei legal. Achei bonito a pegada. Só não sei se o couro deixa muito noite. Mas eu gostei. Ó. Vou mostrar pra vocês. Esse foi o terceiro look. Ficou assim. Ó. Ai, bolsinha, gente. Eu odeio essa bolsa. Mas eu uso ela porque ela tá toda estragada já. Mas ficou assim. O que vocês acharam? Gostaram? Vou deixar assim pra vocês verem. Não sei fazer pôr de um espelho ainda. Mas o que vocês acharam? Gostaram? Por enquanto esse é meu primeiro favorito. Porque eu gosto de look preto. Mas eu ainda não sou muito acostumada a usar boné. Tipo, coisas que me incomodam um pouco. Apesar de que eu amo. Me incomoda muito usar boné. E óculos. Óculos me incomodam muito. Geralmente eu quase nunca saio de óculos. Gente, se eu for sair, eu vou sair assim. Mas eu acho muito estiloso. Oi. Fiquei cega. Eu acho muito estiloso. Nossa, esse pai deve tá legal. Também de sujo. Bora por... Três... Bora por... Gente. Bora por... Que isso? Tá legal, né? O português. Bora pro... Terceiro look. Terceiro look vai ser esse aqui. Eu vou fazer completamente diferente. Não sei se vai ficar legal. Eu vou usar a minha calça de moletom que eu recebi. Que é marrom. Bem marrom. Com... Acho que com essa blusa. Não sei. Porque eu não tenho blusa branca nesse estilo. Eu não recebi. Nesse estilo branca. É... E vou usar uma blusa também que eu recebi da Shein. Que é de... Toda xadrezinha assim. Nesse estilo. Que também não é igual. Então a gente vai modificar tudo. Mas vão ser os mesmos elementos. Calça de moletom. Blusinha assim. Uma jaqueta de... Um casaco lá de xadrezinho. E o coturno. Será que vai ficar bom isso? Vamos ver. Gente. Montei o terceiro look. Vou confessar que eu acho que eu não gostei muito. Pelo menos não desse casaco aqui junto. Porque... Não sei. As cores. Não sei. Acho que eu não gostei. Coloca aí nos comentários que vocês acharam. Mas... Não sei. Se combinou muito não. O look ficou assim. Achei que ficou meio uma bagunça. Ai. Não sei não. Se eu gostei não. Não. Tá tão quente que eu vou ter que até tirar. Eu preferi sem, né. Sem o casaco. Aí eu colocaria, sei lá. Uma jaquetinha de couro. Por cima. Mas também ainda não sei. Até que eu gostei assim. Nesse jeito assim. Mas ainda não sei. Sabe? É porque eu nunca usei esse tipo de roupa assim. Tipo estilo. Nesse estilo. É que tá bufante, né. Olha. Não gostei desse bufante aqui não. Não tô entendendo porque que tá bufante assim. Tá parecendo que o meu quadril é um trem gigante. Entendi, não. Enfim. Mas acho que eu colocaria uma jaqueta de couro. Sei lá. Deixa eu colocar a jaqueta pra vocês verem como é que ficaria. Ó. Ficou assim. Pra mim combina muito mais. Eu acho. Ainda tô achando estranho esse look. Não sei. Não sei. Véi, não tá dando de... Mas pera aí. Eu vou morrer com esse casaco. Tá muito quente. Que que é isso? Nossa. Eu tava um frio aqui em Belo Horizonte. Achei que ia ser de boa de fazer esse vídeo hoje. Mas eu tô morrendo hoje. O que que vocês acharam desse assim? Com casaco, sem casaco ou não aprovado esse look? Bora pro quarto look. Gente, quarto look vai ser esse. Eu estou morrendo já. Já tô morrendo com essa roupa. Aproveitar que eu já tava com essa... Com o moletom. Agora eu vou colocar só a jaquetinha pra vocês verem. Nossa, eu vou falecer, véi. Juro. Nossa, meu quarto já tá aqui. Tá com a blusa. Enfim. Ficou assim. Tá repuxando aqui toda hora. Porque eu coloquei a blusa toda errada aqui dentro. Mas ficou assim. Olha, no frio até que é um look bem estilosinho, né? No calor agora eu estou quase morrendo. Mas eu ainda tô achando muito estranha essa combinação com a bota e a calça. Mas... Eu gostei até. Eu não tô conseguindo mexer, gente. Porque eu coloquei a blusa até aqui, assim, ó. Eu não estiquei a blusa até aqui. Por isso que tá bem feio. Gente, não tá dando pra ficar com esse look. Juro. Enfim. O que nota vocês dão pra esse look? Eu dou cinco. Não gostei ainda muito. Tô gostando de nada, né, gente? Eu ainda tô achando meio estranho. Coloca a nota aí que vocês acharam. Quinto look foi esse aqui que eu escolhi. Eu já usei essa roupa. Desse jeito. Eu gosto. Eu amei essa calça aqui que eu tô usando. Vou mostrar pra vocês primeiro o look. E aí depois a gente faz as calmedades. Enfim, o look foi esse assim. Ficou assim. Eu não tenho Jordan. Por isso a gente coloca o Star mesmo, né? A única coisa que eu não gostei nessa calça. Que me incomoda um pouco. Eu acho ela muito pegar frango. Tipo, queria muito que ela fosse maior de comprimento. Inclusive, eu acho que eu vou até querer outra calça na Shein desse estilo. Porque ela é linda demais. Todo lugar que eu vou, as pessoas elogiam essa calça. Porque ela é muito linda. Só que... Não sei. Eu não gosto de calça que fica assim. Pega frango. Não sei. O que vocês acham? Vocês gostam? Vocês acham que tá feio? Vocês acham que tá bom? Mas enfim. O que vocês acharam deste lookinho? Eu gosto, viu? É um estilo assim que eu uso. Eu aprovo. Eu ainda não sou tão acostumada a usar esses croppedzinhos. Inclusive, é da Shein, tá, gente? Tudo aqui que eu tô usando é da Shein. Aquele casaco de couro ali que eu usei também é da Shein. O óculos é da Shein. Os acessórios são da Shein. Só o tênis que não. Mas o que vocês acharam? Eu gosto. Muito, muito, muito. Vou mostrar agora só mais um look. Que último look vamos tentar reproduzir também. Eu não achei tantas inspirações, assim, das outras roupas pra eu poder usar. Se vocês quiserem parte 2, coloca aí nos comentários que a gente pode tentar caçar outras roupas pra gente fazer uma outra parte. Me digam aí se vocês gostaram desse tipo de vídeo ou não. Bora tentar ver se a gente consegue criar esse último look. Se vai ficar bom ou não. Será? Vamos tentar. Sexto look e último look. Gente, essa blusa é muito difícil de pôr. Meu Deus, eu fiquei meia hora ali pra tentar colocar. Vamos tentar imitar esse look aqui. Não vai ficar parecido, né? Já que meu top ali é verde, não é preto. Coloquei desse jeito assim. Não é... A gente já coloca essa bolsa só pra... Porque a menina tava com a bolsa. Mas... Essa bolsa tá muito feia. Tá toda detonada. Ela é muito velha já. Olha. Jogar fora já. Doar essa bolsa. Mas enfim. Aí ficou assim. Eu amei. Esse é meu look favorito, com certeza. Eu colocava um óculosinho, cara. Look mais lindo que essa blusa. Hoje eu vou até sair. Eu acho que eu vou usar essa blusa. Porque ela é perfeita. Aí a menina colocou um tênis preto no pé, né? Mas eu decidi colocar um branco. Porque eu achei que com a All Star não ia ficar bonito. Enfim. Ficou assim o look. O que vocês acharam? Gente, eu amei. Sério mesmo. Amei, amei, amei. O que vocês acharam? Comenta aí. O que vocês acharam desse look? Foi meu favorito, com certeza. E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei meio assim ainda, né? Com alguns looks. Porque foi meio diferentão, assim. Meio improvisadão. Os de moletom eu achei um pouco estranho. Não sei. Parecia que o moletom só combina com... Não sei. Eu vou descobrir o que vocês acham aí nos comentários. Mas é porque eu fico olhando por aí. Pra... Né? Eu usando. Aí eu achei um pouco estranho. Mas me digam o que vocês acharam. Se eu realmente... Se é coisa da minha cabeça ou se eu estou certa. Se minhas paranoias estão certas. Mas, enfim. Eu amei quase todos os looks. Esse eu amei. O primeiro agora eu já nem lembro. O primeiro eu amei. E o segundo também. E o de todo preto. Que foi o último... O antes dele também. Que eu amei. E só o de moletom que eu fiquei meio em... Não sei se também é porque tá um calor. E aí eu não consigo ficar com eles. Aí fica aquele trem meio bagunçado, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem parte de dois, comenta muito aí. Deixa muito like nesse vídeo. Coloca aí, ó, nos comentários que vídeo vocês querem que eu faça. Nos próximos. Covers também, gente. Quero opções de músicas para eu gravar pra vocês, tá? Que semana que vem, se Deus quiser, voto os covers. Que eu tava um pouco rouquinha. E aí eu não tava conseguindo gravar covers. Tava saindo horrível. Mas... Compartilha esse vídeo aí pra todo mundo. Gente, aí, verdade. Use meu cupom de desconto, né? Que eu tenho cupom de desconto da Shein. Então use meu cupom de desconto, que é CLICK533. Esse cupom, acho que ele vai tá valendo só até agora, o final de maio. De maio, não. De abril. Acho que é só até o final de abril. Depois tá vindo mais descontinhos pra vocês, que eu vou mostrar nos próximos vídeos. Mas usem e abusem desse desconto, tá? E... É isso, enfim. Se inscreva aqui no canal. Clica aí, ó, no botão de se inscrever. E no botão do sininho pra ativar todas as notificações. Que a gente tá rumo a 200 mil inscritos. Eu tô chocada. Tá muito rápido. E aí, já me segue também em todas as minhas redes sociais. Que é a Biveloso Oficial. Lá no TikTok e lá no Instagram. Tem várias coisas legais pra vocês. Lá no Instagram sempre mostro tudo que tá rolando. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham amado esse vídeo. E até o próximo. Beijo! Tchau! Tchau!